A ativa de furto aconteceu por volta das 5 horas da manhã nessa loja de eletrodomésticos que fica aqui na avenida S1. E os bandidos foram bastante ousados, viu? Olha o que eles fizeram com essa porta. Eles conseguiram arrombar a porta, aqui tem uma outra grade, eles destravaram a proteção da grade, conseguiram entrar. E antes disso tudo ainda, eles retiraram aqui essa proteção que fica na porta justamente para reforçar as fechaduras. E no momento que eles estavam lá dentro, o alarme tocou. Aí a equipe de segurança aqui, que faz a proteção da loja, foi acionada. Aí vocês inclusive conseguiram visualizar os rapazes dentro da loja pela câmara de segurança, né? Na chegada da equipe, foi identificado esses dois indivíduos colocando esses televisores dentro do carro. E os mesmos se assustaram com a equipe chegando e deslocaram sentido para cá, para o Morro da Serrinha. Para o Morro da Serrinha. Então eles já estavam com esses quatro televisores, inclusive eles tinham deixado os televisores bem próximos daqui, em um ponto de ônibus dentro de um carro, que foi abandonado também. Positivo, eles assustaram, né? E largaram tudo lá, os televisores e os veículos. Olha aqui a bagunça que eles conseguiram fazer e foram ninjas, né? Conseguiram entrar por esse vão, né? Eles usam os apetrechos deles, né? As ferramentas, é pé de cabra, alicate, martelo, marreta. Tudo que eles puderem, até vigota, pedaço de vigota também, para tentar fragilizar mais a proteção. Em toda a extensão da loja, tem aqui, ó, essa proteção, justamente para evitar aquele famoso furto, que é a marcha ré. Onde a pessoa vem com o carro de marcha ré, arromba a porta e acaba furtando. Então aqui a loja está bem protegida, só que os bandidos estão muito ousados, né? Exatamente, cada dia mais se diferenciando, né? Desses procedimentos aí, inovando cada dia mais. Infelizmente, esses elementos aí, a gente tenta inibir o máximo possível aí.